Qual é a cantada que você mais gosta? Que é o MC 101 0754 Sei lá o que Ah, a cantada? Ah, tem uma que eu gosto muito Vou mandar pra você, tá, Dennis? Tá Muito Você não é porta de geladeira Mas eu queria colocar os meus ovos em você Você é triste, você é terrível Eu gosto bastante Oi, Dennis Você não é altarzão Mas eu queria Pó Ai, cara, você é demais Vamos ver que tem mais aqui Pergunta, eu adoro os cantados As mulheres devem adorar, né? Elas ficam falando, é isso mesmo, maltratam os homens Como é que é? Ah, porque assim Geralmente é os homens que mexem com as mulheres E deixam as mulheres sem graça, né? Eu não tenho vergonha nenhuma Se for pra fazer palhaçada, putaria Tipo assim Na parte do humor Eu faço E eu deixo os homens sem graça Isso é demais As mulheres adoram Adoram isso Eles ficam sem ação Eles ficam sem resposta Entendi É bom É bom deixar Zoar os cabelos Tchau 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 Tchau